Deixe-me ir Para não chorar Quero assistir o sol nascer Ver as águas dos rios correr Ou ir aos poços cantar Não quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir para não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Que eu assistir o sol nascer Ver as águas dos rios correr Ou ir aos poços cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir para não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir para não chorar Amém.